Agora estamos com a Tainá, fazendo um comentário prévio a pular aqui na piscina de baleia branca, no meio do inverno, falta uma semana para a primavera, mas ela já é corajosa, como ela é, já está entrando na água, que está um pouquinho fria, mas não é suficiente. Vamos lá? Sim, e hoje eu vou daqui, ó. De lá? De onde? Daí. Ai, que ótimo. Vamos lá. Meu Deus, coisa linda. E a água como está, filha? Não, não está gelada, está quentinha. Tchau. Tchau. Tchau.